Música Gente, o Ibométro durante os festejos juninos está com a operação São João 2023 para garantir a qualidade dos produtos comercializados durante essa época do ano. Aí durante todo junho vai ser realizada uma operação específica para fiscalizar produtos de alto consumo. A ação vai envolver fiscalização no aspecto quantitativo, como embalagens de produtos consumidos durante as festas juninas. Além, claro, de verificar se a comercialização de fogos e artifício, por exemplo, está conforme determina o órgão. Aí para se ter ideia serão fiscalizados produtos como amendoim, doces, bebidas, tudo isso para aproveitar o melhor do São João. E claro que a gente vai mostrar tudo para vocês aqui no Arraiá do Atarde 2023. Arraiá do Atarde 2023. São João da Bahia, o maior São João do mundo. Governo do Estado.